Tá na hora de dar mais um passo importante na sua formação, bora? Rematrícula Unifagoc 2021, é agora que você garante sua vaga para o próximo semestre. Mesmo você que está com pendências financeiras, pode dar início ao processo de rematrícula, então, sem desculpa para dar o primeiro clique, hein? Essa etapa não envolve movimentação financeira, ou seja, o boleto da renovação não será gerado agora. Basta entrar no SIGA com o seu login, logo que entrar no sistema vai aparecer a tela da rematrícula. Leia todas as instruções. Tô de olho, hein? Não vai falar que não entendeu. Leia todas as instruções e siga o passo a passo. Caso você possua FIES nessa etapa, você poderá aceitar a antecipação do lançamento já no seu primeiro boleto do semestre. Na última tela, você vai receber informações sobre a próxima etapa, que é a montagem da grade. Tudo certinho? Entendido? Não está conseguindo acessar as disciplinas desse semestre? Calma, calma, não criemos pânico. Acesse o menu superior e selecione 2021.1. Pronto, resolvido. Te vejo na próxima etapa, que começa no dia 21 de junho.